Aqui na Câmara Municipal, onde nesta tarde a Câmara Municipal é reaberta, depois de algum tempo, com algumas obras na reforma. E ao meu lado, o vereador Diego Miranda. Câmara aberta, prédio anexo e o senhor agora já com a sua sala para poder atender os munícipes, o senhor e os seus pares. Fala pra gente qual a importância de tudo isso para o senhor vereador que já está aí com vários mandatos. Boa tarde, RC Vale. Boa tarde, César. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os amigos da RC Vale. É um prazer imenso poder estar com vocês aqui nesse dia especial. Quero parabenizar o nosso presidente, vereador Nelson Pinheiro, também o ex-presidente, vereador Jorge Currila, que começou essa obra aqui na Câmara. Chegou agora aqui, está do nosso lado, vereador Jorge, que eu tive o privilégio de estar com ele na vice-presidência da Câmara. E em um bate-papo de bar, nós falamos sobre o projeto que era necessário à época ser realizado aqui na Câmara, que contemplava a construção desses anexos. E o Jorge, super inteligente, super solícito, veio, somou a essa ideia, acreditou, né Jorge? E hoje nós estamos podendo trazer para a população essa benfeitoria, porque quando a gente fala de melhorar o atendimento, é melhorar a dignidade da população, melhorar o acolhimento, é estar mais discreto com eles dentro de um gabinete, onde eles vão poder falar. Vem tanta coisa para a gente aqui, né Jorge? Que a gente sabe o quão é importante essa acolhida. Já que o senhor tocou o presidente anterior, que é o grande percursor desta caminhada, o Jorge Currila, e que deu início, deu pontapé inicial para que esse resultado hoje possa estabelecer ao munícipe de Cruzeiro uma condição melhor de atendimento. Jorge Currila, hoje a Câmara está sendo aberta novamente para a população cruzeirense, e agora com um espaço muito melhor, com gabinetes privativos, a que se deve tudo isso? Competência, capacidade, enfim, a que se deve tudo isso? Boa tarde, RC Vale. Boa tarde, boa tarde ouvinte RC Vale, nosso grande amigo Diego Miranda. A dignidade, o respeito, levou tudo a isso. Quando a gente conquistou essa cadeira de presidente da Câmara, na confiança dos vereadores, né, que a gente não chega sozinho, chegamos junto aqui, e era necessidade no qual a gente conversava muito, o próprio Diego já falou aqui, que teria que ter um gabinete de acordo, de respeito à população, que antes eram uns bionguinhos, que você mal cabia, você entrava dentro do seu gabinete, você e o assessor já estavam cheios. Sem privacidade? Não tinha privacidade nenhuma, tudo que você conversava, o outro lado estava escutando, você não tinha como receber um deputado, uma autoridade, os próprios munícipes que vêm reivindicar, não tinha como, eles não tinham aquele momento com o vereador, que a pessoa quer, o munícipe quer estar junto com o vereador, conversar com ele, e ser atendido, e aqui a gente não estava tendo essa privacidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande a gente ter a coragem, a audácia, né, ser audacioso, vamos fazer, vamos, e fizemos, e hoje, contemplando aqui essa reinauguração da Câmara e a inauguração desse anexo. E também ao nosso amigo presidente Gordo, que deu sequência, deu o resultado final, que se ele também quisesse ter parado, teria parado, teria sido diferente, mas não foi. Foi da mesma forma que a gente iniciou, está terminando. Diego Miranda, para finalizar aqui o nosso bate-papo, comenta-se que hoje a responsabilidade dos senhores passou a ser maior, porque hoje o munícipe, com certeza, virá aqui procurá-los, porque tem um local para ser atendido, tem privacidade para conversar, e com certeza os senhores possivelmente vão ser muito mais cobrados. Preparado, senhor? Com certeza, é um privilégio poder servir a nossa comunidade, é um dom que Deus nos deu de ouvir, de estar junto com a população, de poder representá-los nas suas dores e nas suas alegrias. Então nós estaremos aqui com o gabinete aberto, das oito às seis da tarde, todos os dias, para atender você, munícipe, que se fizer presente aqui. Fora isso também, a gente continua atendendo no WhatsApp, nas redes sociais, é muito importante que a população tenha esse contato direto com o seu representante, para que, de fato, a política seja exercida com responsabilidade. Vereador Jorge Currila, missão cumprida, o senhor deu o pontapé inicial, hoje inaugura... Não para por aí, né? O trabalho continua. Com certeza, é uma das missões nossas que estamos concluindo. Mas a missão maior nossa é atender a população, ser o seu representante e fazer sempre o melhor pelo munícipe que confia na gente. E a gente ir até o último instante do mandato e ser o seu representante e fazer sempre o melhor pela cidade. Obrigado, vereador Diego Miranda, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas novas instalações e a RC Vale fazendo total cobertura. Eu agradeço e deixo aqui um abraço especial à família do saudoso ex-vereador Josias Diniz, que recebe o nome, um projeto de autoria do vereador Jorge Currila, e hoje pode receber o nome nesse anexo e perpetuar o seu nome na história da Câmara Municipal de Cruzeiro. Um cumprimento a todos os familiares do querido Josias Diniz. Vereador Jorge Currila, nosso muito obrigado também pela atenção, por ter nos dado essa entrevista. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, obrigado pelo apoio que sempre nos dá. Eu também deixo meu abraço a toda a família do grandioso, saudoso amigo Josias Diniz, que foi um vereador também do povo. Quem conheceu o Josias Diniz sabe do que eu estou falando. Quatro mandatos não é fácil e ele teve quatro mandatos atendendo a população. E hoje, com alegria, a gente vai inaugurar com o nome do Josias Diniz e um grande abraço a todos os familiares e a vocês também da RC Vale, que está sempre nos dando essa cobertura. Com isso, a gente encerra aqui a entrevista com o vereador Diego Miranda, Jorge Currila, o grande percussor desta caminhada das instalações novas. RC Vale, jornalismo dando cobertura total para você.